Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E o vídeo de hoje vai ser uma continuação do último vídeo, dos dois últimos pedidos que eu tive nesse final de semana na Shopee. E eu vou estar mostrando para vocês aqui tudo direitinho, tá bom? Antes eu queria estar convidando você, que ainda não é inscrito aqui no canal, a estar se inscrevendo, curtindo esse vídeo e compartilhando com os amigos também, tá? Então vamos lá. Aqui são dois pedidos, né? No último vídeo eu compartilhei com vocês quatro pedidos que eu tive no final de semana, no sábado e domingo na Shopee. E na verdade na sexta-feira, né? E sábado e domingo entrou mais esses dois, que faltava eu terminar para estar entregando, enviando, né? Para o correio hoje, quarta-feira, é o último dia. Consegui finalizar aqui, graças a Deus. Eu só precisei fazer os trilhos de mesa mesmo, porque o tapetinho eu já tinha, né? Aqui na pronta entrega. E eu vou mostrar para vocês as pecinhas e vou estar pesando também. Aqui é um tapetinho, é tulipinhas. Olha que gracinha que ficou. ele ficou medindo 55 por... 55 por 40, se eu não me engano. Tá? Eu vou estar pesando aqui depois para vocês. Então, um pedido foi esse tapetinho no marrom café, com as tulipinhas no amarelo. Olha que gracinha. e também esse trilho de mesa aqui no cinza, preto e branco. Deixa eu tentar mostrar ele inteiro aqui para vocês. Não tem muito espaço. Olha que lindo. Esses trilhos, eles ficam com um metro, né? De comprimento por 30 por 30 de largura. Tá? Então, um pedido foi esse. O outro pedido foi mais dois trilhos de mesa. Deixa eu virar aqui. Nesse cinza e branco. Olha que lindo. Tá vendo? Cinza e branco. Tô mostrando rapidinho, porque eu já tenho que embrulhar, né? Empacotar direitinho. Que meu marido vai vir buscar para mim, para entregar no correio, né? Geralmente eu levo de bicicleta, né? Mas como hoje tá chovendo, meu marido vai tá saindo no horário de almoço dele, que ele tá de carro, né? Ele vem buscar e deixa lá no correio, que é perto do serviço dele. Aí eu já vou tá embrulhando aqui certinho, que daqui a pouco ele chega no horário de almoço. Aí eu já deixo tudo prontinho para ele levar. O outro é esse daqui. Olha que lindo. Nossa, é a primeira vez que eu faço no vermelho com branco. Olha que bonito. Eu já imagino ele para o Natal. Acho que vai ficar lindo. Tanto o cinza, né? Com o branco, quanto o vermelho com o branco. É que o vermelho é mais o tema natalino. Mas tem muitas decorações também, né? Que as pessoas investem só no dourado, só no cinza, né? No prata, no caso. E eu acho que vai ficar muito lindo também numa mesa para o final de ano. Olha que bonito, né? Pega o cinza e branco para o ano novo e o vermelho e branco para o Natal. Olha que gracinha. Nossa, eu amei, amei esse vermelho. Ficou muito, muito bonito. O vermelho, ele tá um pouquinho mais escuro do que no vídeo. Aqui no vídeo ele deu uma... Aqui no vídeo, o trilho ele tá um pouquinho mais claro, né? Mas ele é um pouquinho mais escuro. O vídeo deu uma clareadinha. E o vídeo tá acabando... Ele ficou cortado agora porque já tá acabando o espaço do meu celular. Aí tem que ir lá dar uma geralzinha, né? Para tirar algumas coisas. Não tem muito espaço. Aí fica cortando. Bom, então esse foi os dois últimos pedidos, né? Que faltava eu trazer para vocês. Eu vou estar então embrulhando, né? Do mesmo jeito que eu fiz no último vídeo. Eu tô sem... Eu mandava nas caixas, né? Eu fazia as caixinhas. Pegava, né? Caixa de mercado. Às vezes as caixas de leite que a gente compra. E aí eu montava as caixinhas e enviava. Só que como agora, né? Caiu bastante pedidos. Demora um pouco para mim estar montando as caixinhas. Então eu resolvi... Comprar, né? Os saquinhos de envio. Só que ainda tá para chegar. Então eu tenho que enviar esses daqui. Ainda não chegou. E eu resolvi fazer... Pegar uns sacos que eu tenho aqui daqueles boca de palhaço. E deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Eu tenho essa sacola aqui. Ela é grandona, ó. Eu acho que é... 40 por 50, se eu não me engano. Que eu comprei bem no comecinho, né? Que eu tava fazendo crochê. Pedir pro meu marido comprar. E ele acabou comprando essas grandes. Só que é difícil, assim, de eu estar usando. Então eu tenho, acho que uns 3 pacotes. 4 pacotes lá. E aí fica ela parada. Já faz tempo. Então eu resolvi estar usando ele para embalar. Eu fiz lá nos outros pedidos. E deu certo. Ih, tá desfocando. E deu certo. Aí eu coloco aqui, né? Primeiro dentro desse saquinho transparente. E depois eu coloco nesse saco. Dobro ele bonitinho. E passo a fita larga. Tá? Eu vou estar embrulhando aqui. Aí eu mostro para vocês como que ficou. Tá bom? Ó, então eu já fiz a primeira embalagem aqui. Ele fica assim. Eu coloco um mimo, né? E coloco os papelzinhos aqui. Obrigado pela compra. A dica de lavagem. E o papelzinho do mimo. Aqui no vermelho também. Eu tento mandar o brinde combinando com alguma peça, né? Que a cliente pediu. Ó, tá tudo bonitinho, embaladinho. E agora eu vou colocar aqui num saco maior, né? E fazer a última embalagem. E colar as etiquetas também, né? Etiqueta de envio. Tá bom? E aí eu volto só para mostrar mesmo o resultado final. E finalizar o vídeo. Tá? Ó, então aqui eu terminei. Né? Embrulhei direitinho. Coloquei isso aqui só para não ficar mostrando os dados do cliente. E ele ficou assim. Passei aqui a fita só na parte de baixo, né? E na parte de cima aqui da etiqueta. E já prendi aqui a declaração de conteúdo. Aí ele fica assim. Ó. Tá vendo? Fica bem pacotadinho, direitinho. Essa sacola, ela fica um pouquinho transparente, né? Então eu opto por colocar a etiqueta aqui na frente. Para estar escondendo um pouquinho. Na parte de trás, como eu dobro. Então ele fica bem... Bem... É tampadinho. Mas na frente, como fica uma camada só. Ele fica um pouquinho transparente. Ó, tá até aparecendo a etiquetinha aqui embaixo. Mas dá para enviar assim. Não tem problema. Não tem, assim, nada aqui comprometedor, né? E ele ficou assim. Então agora eu vou estar... É... Indo entregar, né? E... É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Curta esse vídeo. Se inscrevam no canal para vocês não perderem mais... Não perder, né? Novos vídeos. Que eu vou estar sempre publicando. Assim, vou tentar, né? Estar sempre publicando. Quando eu estar fazendo as vendas aqui na Shopee. Tá bom? Se vocês quiserem me acompanhar, né? Então beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.